Bom, Sr. Professor, em bom rigor, depois da sua demorada, mas esclarecedora exposição e ainda por cima com a explicação final de que tinham no vosso próprio orçamento de investimento capacidade para financiar o investimento previsto na unidade de queimados em idade pediátrica, não havia propriamente mais nenhuma questão a colocar. Apenas dar-lhe nota, apenas dar-lhe nota que evidentemente que nos cumpre e certamente não deixaremos de o fazer, proceder ao acompanhamento sistemático e regular, proceder no fundo à monitorização daquilo que são as perspectivas subjacentes ao que aqui nos foi explicado. Portanto, para a melhoria e o reforço da resposta de saúde em termos de queimados, quer em idade pediátrica, quer em idade adulta. E não tenho nenhuma questão sobre a matéria objeto da audição a colocar.